Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo nesta quarta-feira. E um convite desde já para você, você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias, se inscreva, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Compartilhe também aí os nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas. Vamos começar o Giro Esportivo nesta quarta-feira com uma informação aqui da Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara do Oeste. A SEME anunciou que está aberta as inscrições para o futebol veteranos, o campeonato também de base e o futsal. Então, os times que desejam participar da edição 2020 já podem retirar as fichas de inscrição na Secretaria Municipal de Esportes até o dia 5 de fevereiro. As inscrições têm que ser entregues para toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes. Então, a gente acompanha o esporte barbarense neste ano de 2020 já com as inscrições abertas para o torneio. Neste final de semana também, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ocorreu a segunda corrida de rua Casa Amigas. É, a mulherada correndo aqui nas ruas de Santa Bárbara do Oeste participaram. E Natália Michelin foi a campeã da competição, da participação aí no torneio da Corrida de Rua. Parabéns a ela, mas informações também da Corrida Casa Amigas você encontra no portal SB Notícias. Agora, uma notícia muito boa. Está de volta o Campeonato Paulista. Está de volta os campeonatos estaduais e aqui no estado de São Paulo começa hoje o Campeonato Paulista da Série A1. Vamos então conferir a partir de agora os jogos que movimentam a primeira rodada da competição. A bola rola hoje no estádio Jorge Ismael de Biasi para Novorozontino e Oeste às 5 da tarde. Um pouco mais tarde no Major Nevi Sobrinho, às 7h15 da noite, tem Inter de Limeira e Guarani. Às 7h15 também no Novelli Júnior tem Ituano e Palmeiras. Um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, Novorumbi, São Paulo e Água Santa. Amanhã, quinta-feira, mais bola rolando. Às 4h30 da tarde, na Arena Fonte Luminosa, Ferroviária e Mirassol. Às 7h da noite, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Santo André. Às 7h15 da Vila Belmiro tem Santos e RB Bragantino. Esta partida com arbitragem de Rafael Claus Barbarense. Rafael Claus. E para fechar a rodada, às 9h30 da noite, na Arena Corinthians, tem Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Esta é a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A1. E mais jogos pelo Campeonato Paulista. Agora a Série A2, que também tem início na tarde de hoje, desta quarta-feira. A bola rola a partir das 3h da tarde no estádio Tassilha Patrício Arruio para Monte Azul e Rio Claro. Às 3h da tarde também no estádio Plênio Marim tem Voto Poranguense e Juventus. Às 3h da tarde também aqui no Décio Vita, em Americana, tem Atibaia e RB Brasil. Também no estádio Prefeito José Liberati, um pouco mais tarde, às 7h da noite, tem Grêmio Osasco Aldax contra Taubaté. Às 7h da noite também no Frederico tem Sertãozinho e Portuguesa Santista. Um pouco mais tarde, às 7h30 da noite, no Tenente Carriço tem Penapulense e São Caetano. Às 8h da noite, no 1º de maio, São Bernardo e São Bento. E para fechar a primeira rodada, um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, no Canindé tem Portuguesa e 15 de Piracicaba. Grande partida para a Portuguesa e 15 de Piracicaba para começar o Campeonato Paulista da Série A2. Os estaduais de volta à Rádio Brasil AM 690, também acompanhando o Campeonato Paulista a partir do final de semana. Desde já um convite para você. Domingo, Araraquara Arena, Fonte Luminosa tem Palmeiras e São Paulo. Você é o nosso convidado. Abertura da Jornalha Esportiva às 15h30. Está certo? Por hoje só. Essas foram as informações do Giro Esportivo desta quarta-feira. A todos, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até mais. Tchau! Tchau!